Olá amigos do Anjo Ismael, paz e alegria em todos os corações, saudamos também os nossos amigos da AME, Associação Maternal Espírita, como também os nossos amigos da Casa da Marcela, que são as casas que nós costumamos fazer as preleções, mas também todos os nossos outros centros espíritas que estarão nos acompanhando nesse momento e os nossos irmãos, sejam espíritas ou de outras denominações religiosas, sejam bem-vindos aqui ao nosso evangelho de hoje, hoje o nosso tema é muitos os chamados e poucos os escolhidos, muito interessante esse evangelho porque a gente começa a se colocar na posição que estamos, ou seja, nós chamados todos nós temos certeza que somos, fomos chamados, agora escolhidos nós seremos, isso vai depender de cada um de nós, mas se nós pegamos esse, quando a gente pega esse evangelho de Jesus, essa parte do evangelho de Jesus, que ele passa para nós a parábola da festa de núpcias e diz mais ou menos assim, respondendo Jesus, lhe tornou a falar a segunda vez em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas a seu filho, ou seja, ia fazer uma festa para o seu filho e mandou seu servo chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram, eles não quiseram ir para as bodas, enviou de novo outros servos com esse recado, olha, eu já estou com as bodas todas preparadas, eu já fiz o banquete, eu já tenho os touros, eu já tenho todos os animais servados, eu já estou todos mortos, já está tudo preparado, tudo pronto, venham para as bodas, mas eles desprezaram o convite, porque uns foram uns para a sua casa de campo, outros para o seu tráfico, quer dizer, para o seu trabalho, para as suas lides, né, e outros, porém, ainda lançaram mão do servo que ele tinha enviado e ultrajaram, maltrataram, fizeram o que quiseram com eles e até mataram, mas quando o rei ouviu isso, ficou irado, quando ele soube que tinham feito esse, com aqueles emissários que eles tinham mandado, ficou, ficou irado, então o que que ele, que que ele fez? Ele disse, é, que ia destruir aqueles homicidas e até as suas próprias cidades, e assim ele fez, pôs fogos na cidade e, em seguida, disse para os servos novamente, olha, as bodas estão aparelhadas, ou seja, continuam aparelhadas as bodas, mas os que foram convidados não quiseram, o que 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 eu vou fazer agora? Olha, convida todos, sai nas ruas, em todos os locais e convida todos os que querem vir, então os servos saíram e convidaram todos que queriam ir às bodas, e assim aconteceu, e naquele dia das bodas, o salão estava lotado, todos sentados nas mesas e o rei chegou, e quando o rei chegou, ele viu que um homem estava sentado para o banquete, mas não estava com traje nupcial, não estava com a roupa adequada, e ele perguntou, por que que você não está com a roupa adequada? Por que que você não está com traje nupcial? E ele amudeceu, o homem amudeceu, não respondeu nada, o rei chamou seus ministros, falou, atai as mãos e os pés e manda ele embora daqui, né? Quer dizer, além disso, é aquela frase que diz, atai as mãos e os pés, atai as mãos e os pés e mandai para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, ou seja, todo mundo está sendo convidado, mas está preparado para essas bodas? Está preparado para sentar na mesa do rei? Está preparado para ir para perto de Deus? Porque chamar ele chama todo mundo, há muitos e muitos tempos. Agora, as pessoas que são incrédulas, elas acabam rindo, se divertindo com essa parábola, porque não admitem, como muitas outras parábolas, eles não admitem, e essa daqui é que menos admite ainda, por que? Que fala assim, poxa vida, a pessoa convidou para as bodas, não quiseram ir, não tem problema, não quiser ir, não tem problema. Agora, além disso, ainda mataram os emissários, mataram os servos, isso não tem cabimento algum, como é que alguém vai ser chamado para um banquete e só porque não quer ir, acaba maltratando os servos? Quer dizer, não entende a parábola, e a parábola nós sabemos que ela é de acordo com a evolução espiritual de cada um, e é dada também de acordo com os costumes da época, mas como ela é no sentido espiritual, ela serve para todos os momentos da humanidade, de modo que quando a gente estuda uma parábola, hoje a gente pode entender de um jeito, e amanhã a gente pode entender de outro jeito, desde que a gente entre no lado filosófico dela, no lado espiritual dela, e era isso que Jesus fazia, Jesus fazia isso, ele se inspirava nas usanças, nos costumes da vida, e adaptava as parábolas aos costumes, adaptava as pessoas, adaptava os modos que existiam naquela época, ou seja, quando Jesus fala que é melhor colocar a candeia, tem que colocar a candeia em cima do alqueire, porque se colocar embaixo ninguém enxerga nada, é uma coisa mais normal do mundo, quem viveu em roça, e Jesus viveu lá na cidadezinha de Nazaré, pequena, onde não tinha, a luz como é que era? A luz era de candinheiro, a luz era de, a luz erna que tinha era de candinheiro, então ali ele sabia, olha, as pessoas sabem que não dá para colocar a luz erna embaixo do alqueire que não vai aclarear nada, tem que colocar em cima, e a gente trazendo para a parábola, a gente entende que essa, que quando a gente quer ensinar alguma coisa com alguém, que a gente quer dar luz para alguém, a gente tem que colocar bem no alto, exposta, e não esconder essa luz, então é só uma analogia às parábolas, então as parábolas é de acordo com o nosso conhecimento filosófico ou espiritual, isso é para qualquer um, pode ser analfabeto, pode ser uma criança que vai entender de alguma maneira, mas Jesus usava os costumes da época para falar, então ele falava das fazendas, ele falava dos campos, ele falava das colhetas, tudo usando parábolas, parábolas lindíssimas, né, que Jesus fazia tanto que serve para a posteridade, mais de dois mil anos nós estamos estudando elas e entendendo cada vez mais profundamente aquilo que Jesus quis passar de recado para nós, então nessa parábola, por exemplo, das bodas de núpcias aí, da festa de núpcias, se a gente, a gente fazendo uma comparação, o reino dos céus é tudo felicidade, é tudo alegria, então o reino dos céus é uma festa nupcial já, porque nós não sempre dizemos ou intuímos e acreditamos, temos a convicção que se a gente for para o céu é um paraíso, é o lugar melhor do mundo, então seriam as bodas eternas ir para lá, seria tudo felicidade, seria tudo alegria, essa seria a festa nupcial e os primeiros convidados são os judeus, alguém tem dúvida? Os judeus foram os primeiros convidados, chamou em primeiro lugar e os profetas são os que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, foram os profetas que Deus mandou para chamar, então os servos são os profetas e os judeus foram os primeiros a ser chamado, mas as palavras, como nós sabemos, foram pouco ouvidas, as advertências foram desprezadas e muitos deles foram mesmo massacrados, como nos servos da parábola, quantos profetas, quantos emissários foram massacrados? O próprio Jesus, depois como o maior emissário de Deus, foi crucificado, as pessoas não entendiam o que ele falava, as pessoas não entendiam que ele estava convidando todos para a festa de nupcial, Jesus chega e conta isso, quer dizer, depois de contar isso, ainda foi crucificado, não entenderam nada do que ele estava falando, aquelas que falavam que tinha que cuidar das coisas, que não dava para ir na festa porque tinha que cuidar das coisas, são as pessoas que estão ligadas muito aos negócios, às coisas materiais, às coisas mundanas e são absorvidos totalmente pelas coisas terrenas, se preocupam com as coisas da terra e são indiferentes às coisas celestes, acabam sendo indiferentes às coisas celestes. E tinha uma justificativa ao judeu? Até tinha justificativa no sentido também material, porque eles acreditavam que a nação devia ser, devia ter sempre a supremacia com a conforme Abraão tinha prometido, né? Abraão tinha prometido essa suprema... Deus tinha prometido para Abraão essa supremacia do povo hebreu, do povo judeu, consequentemente. Então, eles acreditavam que essa herança que Deus falava não tinha nada a ver com o Espírito, que era a terra, eles iam dominar a terra, eles queriam tirar o povo romano, queriam tirar tudo. Então, a dominação, eles achavam que ia se efetivar no plano físico, no plano material. E antes da vinda de Jesus, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas. Todos eram politeístas. Só idólatras, é caro, né? Só depois da vinda de Jesus é que começou a haver coisas diferentes. Então, os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, acreditar num Deus único. E foi a eles que Deus transmitiu a sua lei. Primeiro através de Moisés, depois através do próprio mestre Jesus. Jesus vem para, com a segunda revelação, ensinando todas essas outras coisas, corrigindo muitas práticas exteriores que existiam antes. E trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a fraternidade para todos. Essa vem na segunda revelação através de Jesus. Mas os judeus, né? Vamos lembrar da chegada de Jesus. Os judeus, embora ele repelisse a idolatria, eles aceitavam Deus só, não aceitavam idolatrar outros deuses como outros povos. Embora ele repelisse essa idolatria, eles tinham negligenciado na lei moral para se dedicar totalmente ao culto e às práticas exteriores. Vamos nos recordar um pouquinho mais do que acontecia na época de Jesus. Por que Jesus fica revoltado no templo, dizendo que a casa do pai não é negócio aquilo lá? Porque eles faziam de tudo. O povo judeu vendia tudo no templo e as pessoas iam lá, doavam as práticas exteriores, digamos assim, os holocaustos, as promessas. Quando a criança nascia, tinha que chegar lá e doar um, desde uma ave até um boi, desde um boi até uma boiada inteira. E quem vendia? Tudo tinha que ser comprado dentro do templo. Então, olha o comércio. Tudo que tinha que ser comprado dentro do templo. Então, se eu fosse oferecer para Deus mil bois, quem tinha que vender para mim é quem estava administrando o templo. E depois, esses bois seriam sacrificados para dar para Deus. Quem que ia vender a carne do boi? Quem que ia vender a pele do boi? Os próprios. Então, eles vendiam duas vezes. Olha que coisa. Práticas exteriores totalmente. É por isso que Jesus vem repelir as práticas exteriores, dizendo que as pessoas estão ligadas no materialismo e esquecendo do espiritualismo. E será que hoje é diferente? Ou a gente continua do mesmo jeito? Se preocupando muito mais com as práticas exteriores, dando muito mais valor para o físico do que para o espírito? Tem que ser dado valor para o físico, é claro. Quando se fala em prosperidade, a gente tem que falar que é importante ter prosperidade física, propriedade, riquezas, todas essas coisas. Mas a maior prosperidade é a do espírito. Não adianta nada a gente ter tudo e o espírito da gente não está servindo para nada, não ter condições de chegar na festa nupcial. Porque chamado nós estamos sendo. Mas não adianta nada chegar na festa nupcial com a mala cheia de tesouro, com a mala cheia de ouro, com a mala cheia de pedras preciosas, que já nem vai dar para levar. Mas é isso que você vai deixar aqui que tem e vai achar que vai querer comprar as coisas com isso. Mas chegar lá são os valores espirituais que vão valer. Isso é que vai valer. Então os judeus tinham negligenciado toda a parte espiritual, a ligação com Deus, a informação que esses profetas traziam para se dedicar às práticas exteriores. Por que Jesus foi condenado e crucificado? Justamente porque condenavam as práticas exteriores. Porque no lado moral eles não tinham nada para falar de Jesus. No lado moral era só Deus que ele pregava. Então aquela nação dominada pelos povos romanos, pelo povo romano, estava esfacelada por facções, um monte de seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário, como nós estamos falando. Ali era só a lei material que valia. Que importância? O espiritual era só de boca. Mas na realidade a prática que existia ali era material. Foi então que Jesus apareceu, enviado por Deus para chamá-los à observação da lei para abrir-lhes novos horizontes da vida futura. Os primeiros convidados do banquete e da fé universal, eles repeliram, que foi o povo judeu. Jesus veio falando para eles. Porém as palavras celestes do Messias, então o que é que diziam? Repeliram as palavras celestes do Messias e ainda o sacrificaram. Jesus já tinha contado isso numa parábola antes. Fizeram com ele o que ele já previa que acontece com quem tem seriedade. com quem está convidando realmente as pessoas para ver as coisas espirituais que são as coisas corretas. É isso que Jesus veio fazer. Mas seria justo, por exemplo, acusar o povo inteiro por essa situação? Deus seria injusto. Nem todos eram desse jeito. O povo do mundo, que já existia naquela época de Jesus, não era todo. Não tinha todos esses mesmos pensamentos. E até dentro do próprio judaísmo, recaiu essa punição, entre aspas, digamos assim, ou a responsabilidade em cima dos fariseus, em cima dos saduceus. Foi eles que puseram a nação a perder. Os primeiros, ou seja, os fariseus, por causa do orgulho e do fanatismo. Olha que coisa interessante. Todo fanático é orgulhoso. Todo fanático se acha. Todo fanático acha que é só ele que tem razão. Todo fanático faz o que tiver que fazer para destruir o outro, porque ele acredita só no que ele pensa. E os segundos, os saduceus, por causa da incredulidade. Eles não acreditavam em nada. Eles eram muito sem fé em nada. Então, a punição, digamos assim, recaiu mais sobre esses dois. Mas o que aconteceu depois de Jesus? Olha, vamos passar a boa nova para todo mundo. Por isso que Paulo de Tarso é o apóstolo dos gentios. Ele levou para todos. Jesus já levava para outros. Mas Paulo veio para percorrer o mundo inteirinho. Paulo percorreu na peregrinação dele para levar a boa nova para todos os povos 16 mil quilômetros a pé. A doutrina cristã é o que é por causa de Paulo. Paulo de Tarso. Ele fez isso, levando para os gentios, levando para todo mundo, como o próprio rei mandou. Olha, já que não estão querendo, manda para todo mundo. Todo mundo tem direito de se preparar e conhecer a boa nova, conhecer a palavra de Jesus, conhecer os ensinamentos de Jesus e saber que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. E é por ele, por esses ensinamentos, que nós chegamos até o Pai. Então, o rei mandou convidar todos. E seria pregada a palavra para todos os povos, seja pagão, seja idólatra, seja quem for. Seriam todos admitidos na festa de núpcias junto ou no lugar dos primeiros convidados. Então, não tem distinção. Para a festa de núpcias, seja aqueles primeiros que foram convidados, que aceitaram, seja os que foram depois e seja os últimos, todos vão para a festa. Agora, mas não basta ser convidado. É aí que é o X da questão. Aí que é a nossa chave. Aí é que nós devemos entender a parábola. É que para nós chegarmos nas festas, que nós vamos chegar, fomos chamados. Mas para sermos escolhidos, para ficar lá, é outra coisa. Nem tampouco sentasse a mesa para participar do banquete celeste, porque é necessário antes, ou antes de tudo, como condição expressa, vestir a túnica nupcial. O que é essa túnica nupcial? Purificação do coração. Praticar a lei de Deus em todos os sentidos, espiritualmente falando. Pois essa lei de Deus foi a que Jesus trouxe. Qual o maior mandamento da lei? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo? O que significa? Fora da caridade não há salvação. E a caridade é a benevolência para com todos, é a indulgência para com as imperfeições alheias, é o perdão das ofensas. É essa a túnica nupcial, a túnica da caridade, a túnica do amor, a túnica da bondade, a túnica do não julgamento, a túnica do perdão. É essa túnica que vão olhar se nós vestimos quando nós chegarmos na festa. Porque todos nós vamos lá. E talvez a gente fique muito decepcionado ao chegar lá, ver muita gente que a gente achava que não ia conseguir e vai conseguir e nós podemos ser retirados da mesa. e levado para as trevas inferiores, onde haverá choro e ranger dos dentes. E nós entendemos isso aí justamente por um expurgo, para um lugar onde você vai ter que começar tudo outra vez, porque lá é trevas inferiores. Um mundo que está talvez no meio do primitivismo ou saindo do primitivismo, mas não é um mundo ainda de provas e expiações como o nosso. Então, são coisas interessantíssimas que a gente consegue descobrir dentro das parábolas de Jesus. Porque talvez naquela época eles não tenham entendido isso. Entenderam de uma maneira mais prática. Entenderam até que tinha que estar com a roupa bonita para ser escolhido. E qualquer um não seria, mas hoje a gente sabe o que é a túnica nupcial. Cabe a nós. Precisamos passar, sabe por onde? Pela porta estreita. Pela porta estreita. É outro tema dentro desse capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Porque segundo a porta estreita, o que que Mateus fala para nós? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, pela porta da perdição. que a estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida. Ou seja, a porta estreita leva para a vida, mas é muito apertado. Com poucos podem se acertarem com elas, com a porta estreita. Então, para a gente ser bom não é fácil. Por que que não é fácil? Porque a maldade é muito maior, próprio de um planeta de provas e expiações como o nosso, onde a maldade ainda supera a bondade. Por isso, as facilidades são encontradas com muito mais conforto do lado da maldade. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado, justamente, no planeta de provas e expiações. E a da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la, ele deve fazer grandes esforços esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso. Olha só, vencer as nossas más tendências. E para nós vencermos as nossas más tendências, nós temos que conhecer as nossas más tendências. E às vezes a gente se esconde, às vezes a gente foge disso, às vezes a gente nega as más tendências que nós temos, que só nós sabemos, só eu sei se eu sou orgulhoso, só eu sei se eu sou egoísta, só eu sei se eu sou ciumento, só eu sei se eu sou egocentrista, se eu sou violento, só eu sei. Ninguém pode dizer isso de mim, porque eu posso dizer que é mentira. Então, tenho que ter coragem, coragem de admitir que eu tenho más tendências. Conhece-te a ti mesmo, como falou Santo Agostinho. conhece-te a ti mesmo. Para se conhecer, tem que ter coragem. E essa coragem é que vai fazer eu descobrir quais são realmente as más tendências, reconhecer-se as más tendências e fazer esse. Fazer esse trabalho que está sendo aqui. Entrar na porta estreita. Para mim, passar pela porta estreita, eu tenho que passar sem más tendências, porque as más tendências estão nos locais largos. aí é fácil eu entrar, mas aquele largo vai me levar para onde? Para as trevas inferiores. E é por isso que Jesus completa a máxima quando ele fala que a porta estreita. São muitos chamados e poucos escolhidos. E esse estado atual da humanidade terrena, esse é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a terra um mundo de expiação e de provas, nela ainda predomina o mal. Certamente. E a gente está vivendo num mundo de transição e pensando que esse mundo de transição, quando nós conseguimos colocar realmente os dois pés no mundo de regeneração, nós vamos achar que é tudo perfeito, mas não vai ser tudo perfeito. O mundo de regeneração é simplesmente uma inversão de papéis, onde a bondade passa a ser maior do que a maldade. Então, essa porta estreita enlarguece um pouquinho mais, porque nós vamos viver no meio da bondade, mas a maldade vai existir, muita maldade ainda. Nós só eliminaremos a maldade quando nós saímos definitivamente do mundo de regeneração. Quantos anos nós estamos vivendo no mundo de expiação e de provas? Nem sabemos. Quantos vamos demorar no mundo de regeneração? Nem sabemos. Mas só sabemos uma coisa, tem que começar agora. Não é amanhã, não. olha, ou no dia primeiro de janeiro, ou na segunda-feira, ou no dia primeiro do mês que vem, não. É hoje. O dia de mudar é hoje. O dia de melhorar na vida é hoje. O dia de dar exemplo é hoje. E não adianta a gente ficar só falando, porque tem mais um tópico, os que dizem Senhor, Senhor. Mais uma vez, a gente encontra em Mateus dizendo, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai, do meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Olha só. E o que a gente vê por aí, ainda hoje? É muita gente dizendo, Senhor, Senhor, que adora Deus, que adora Jesus, não para de rezar o tempo todo, mas as práticas mesmo da caridade, cadê? Cadê a prática da caridade? Então, ficar falando que ama a Deus sobre todas as coisas, mas na realidade é só de boca, na realidade é só para os outros verem, não adianta nada. Cada um de nós tem que fazer uma introspecção e saber se realmente o que eu estou falando condiz com aquilo que eu estou praticando. Aí sim, nós podemos ser aqueles que dizem Senhor, Senhor e entrarão sim. Porque os que dizem Senhor, Senhor estão sendo chamados. Agora, vão ser escolhidos se estiver praticando o que estiver dizendo. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo Mestre, Senhor, quando não seguem os seus preceitos? O que adianta? Não adianta nada. Então, tem que seguir. Tem que seguir. E é nos ensinamentos de Jesus. Não tem por onde fugir. nós vivemos hoje em dia sobrecarregado de mensagens. Tem médium aí passando mensagem de tudo quanto é jeito. Tem médium aí passando mensagem tudo que a gente sabe o que ele vai falar. Mensagem que não precisa ser médium nem espírito para passar. Nós sabemos. Quer saber alguma novidade? Quer saber alguma coisa muito importante? Quer saber por que essa pandemia está acontecendo? O que a gente tem que fazer? Abre o evangelho de Jesus. É lá que estão todas as respostas. O que a gente tem que fazer diante de uma situação que nós estamos vivendo atualmente não é receber mensagem de espírito, não. É a gente abrir o evangelho de Jesus porque os ensinamentos estão lá. As respostas para o que está acontecendo estão todas lá. Não precisa um monte de mensagem. Tanto que está sendo mensagem que depois entra em contradição. Quantas mensagens já falaram aí certas coisas e a gente vai ver depois não vale nada. Que está cheio de gente que quer aparecer. Então, vamos prestar atenção na mensagem de Jesus. É essa que a gente tem que pensar. Abre o evangelho de Jesus. Abre o evangelho segundo o Espiritismo que lá estará a nossa resposta. Um sábio que viveu entre nós chamado Francisco Canto Xavier Chico Xavier todas as vezes que perguntava para eles quais eram as novidades do plano espiritual ele dizia o evangelho de Jesus. Abre o evangelho de Jesus que lá vai ser sempre novidade. Não adianta a gente falar eu já li tantas vezes o evangelho. Leia de novo. Estude. Abra todo dia na sua vida. Não precisa ser uma vez por semana não. Abra todo dia o evangelho. Todo dia tem um recadinho para você. Todo dia tem um recadinho para a humanidade. Todo dia tem uma prática que nós devemos fazer. só não podemos esquecer também de a quem muito foi dado muito será pedido. E a quem muito foi dado não é só que foi dado que está praticando é o que foi dado a conhecer. Porque todo mundo que fala demais conhece. Todo mundo que fala demais sabe o que tem que fazer. E esses serão muito mais cobrados muito mais do que aqueles que não conhecem nada. Porque aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade dá-se-lhe-ão muitos açoites. Olha só. Aquele que sabe vai ser muito cobrado. E aquele que sabe e não fez o que tinha que fazer vai apanhar. No sentido figurado também. Levamos mais uma vez. Mas aquele que não soube nada aquele que não sabia nada esse não pode ser digno de castigo ele não sabia. Ou então vai levar poucos açoites. Porque a todo aquele que muito foi dado muito será pedido. E aquele que muito confiaram muitas contas lhe tomarão. Então aquele que está envolvido em um monte de instituições envolvido em um monte de trabalho em prol do bem-estar da humanidade em prol da caridade foi dado muita coisa. Foi confiado muita coisa a ele. então mais contas tomarão desses. Então nós vivemos em uma situação do conhecimento do evangelho de Jesus mas temos que praticar corretamente. Aí sim que nós sabemos que a gente só se reconhece o cristão pelas obras que ele pratica. Não se conhece cristão por palavras se conhece pelo que ele faz. A árvore se conhece pelos frutos os frutos são as obras o fruto os frutos são aquilo que a gente faz de bom. Então reconhece-se o cristão pelas suas obras. É mais um tópico que nós temos aqui nesse capítulo do evangelho segundo o espiritismo. Nós vamos nos unindo os nossos pensamentos nesse momento pedindo a proteção de toda espiritualidade amiga pedindo a proteção dos nossos anjos guardiões e protetores pedindo a proteção de Ismael esse anjo tutelar do Brasil que recebeu a incumbência do mestre Jesus de transformar o Brasil em pátria do evangelho e coração do mundo para Ismael nós vamos oferecendo os nossos braços as nossas mãos a nossa inteligência para ajudá-los sim a melhorar esse nosso país em todos os sentidos cada um de nós pode fazer alguma coisa pedimos a Ismael que nos leve diante nossa senhora nossa mãe espiritual e pedindo a nossa senhora que a sua fraternidade seja assimilada por cada um de nós que a gente possa saber transmitir esse carinho esse amor maternal a todos os lugares que nós nos encontrarmos pedimos a nossa senhora ao anjo Ismael e todos os que estão ao nosso lado nesse momento em cada um dos nossos lares que nos leve diante do nosso mestre Jesus nosso irmão maior e o nosso mestre Jesus possa nos ajudar que ele pode nós é que possamos sim receber de fato todos os seus ensinamentos através da sua boa nova e diante de todos esses seus ensinamentos nós pedimos a Jesus que o seu amor seja assimilado por nós sempre e nos leve diante do nosso Pai Criador diante do Pai nós vamos agradecendo por tudo pelos momentos felizes mas pelos momentos tristes pelos momentos de alegria mas pelos momentos de provação pelos momentos de amor pelos momentos também de desamor porque sabemos Pai que tudo que passamos nessa terra é necessário para cada um de nós porque confiamos na tua justiça que a tua luz se estenda sobre tudo que criastes que a tua luz vá aos hospitais onde tantos estão ali nos seus leitos de dores passando as maiores dificuldades esses nossos irmãos que estão passando por esse problema da pandemia posso receber a sua luz o seu amor nesse momento todos aqueles que estão encarregados de ajudar na cura dessa doença os pesquisadores os cientistas os infectologistas os médicos que cuidam de tantos os enfermeiros os seguranças todos que estão envolvidos na saúde Pai dai força coragem porque são corajosos e proteção em todos os momentos que a tua luz Pai possa ir aos asilos possa ir aos orfanatos possa ir para os dirigentes de todas as nações que sejam inteligentes para dentro da paz passar por todas essas dificuldades que o mundo passa os dirigentes da nossa nação Pai inteligência também paz equilíbrio para também nós sairmos dessa situação homens melhores pessoas mais fraternas e amoráveis Pai que a tua luz se estenda sobre os nossos lares e os nossos lares nesse momento também recebam as equipes que são responsáveis pelos passes e a gente se coloque receptivos pensando naqueles problemas que nós estamos atravessando sejam eles físicos ou sejam eles espirituais porque as equipes porque as equipes que transmitem os passes físicos os passes espirituais os passes de desobsessão os passes infantis os passes necessários para cada um de nós estão com suas mãos voltadas para a nossa cabeça voltadas para o nosso corpo voltadas para nós para nos ajudar para nos equilibrar para nos proteger e que o nosso lar pai o lar de cada um de nós nesse momento seja coberto com a cúpula multicolorida protetora onde seja ali colocado em toda nossa família o amor a saúde a cura dos males e a caridade nos nossos pensamentos e nas nossas ações que assim seja graças a Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino de amor seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje ó meu Senhor perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos nossos ofensores não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo mal não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ainda com o minutinho nós podemos cantar mais uma música pra vocês que está dentro do nosso tema aqui também né essa música ela ela tem muito a ver com o que nós falamos porque é a quem muito foi dado muito será cobrado né a quem muito conhece muito será pedido então essa música é do nosso irmão Luiz Carlos do grupo Castelã que já está gravada também e o título é Nada Mais É Como Antes Nada Mais É Como Antes e Jamais Será Igual Hoje somos diferentes Mudou tanto nossas mentes Não podemos mais dizer Não podemos mais fingir Que erramos sem saber Entre as coisas que aprendemos Não podemos esquecer Que quanto mais nos é dado Muito mais será cobrado Não podemos nos fechar E guardar só para nós Tantos Tanta coisa ensinar Mesmo que a gente desista E procure outros caminhos Haverá sempre a cobrança Pois nunca estamos sozinhos Não podemos apagar E tirar do coração Após saber a lição Cuide bem do que nos deram Pois esse é o nosso maior talento Não deixemos que se perca Como folhas feito ao vento Pois sabemos que o amor É a semente a semear Para o mundo transformar Entre as coisas que aprendemos Não podemos esquecer Que quanto mais nos é dado Muito mais será cobrado Pois sabemos que o amor É semente a semear Para o mundo transformar Paz e alegria em todos os corações E até a próxima meus irmãos Para o mundo transformar